Salve, salve, rapaziada! DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo aí, tamo começando com mais um quadro aqui, certo? A história de vida de um MC. Só que aqui a gente tá com a história de vida de dois MCs, né, irmão? Boa satisfação. Aí o preto da VS. Isso mesmo. E o negrana da ABC. Legal, mano. Gente, é muito legal tá recebendo esses dois caras aí. A gente tava trocando um papo antes de tá aqui. E, mano, é muito... Essa aqui é mais especial, porque é de pai pro filho. Amor de pai pro filho. O pai, que já tinha o amor ao funk há muito tempo, passou o amor que ele tem pelo funk pro filho. É uma herança, né? Fala aí pro preto da VS. É isso mesmo. Aí, rapaziada, da hora. Tô aqui com o DJ Ruivo aqui e tal, entendeu? Com o meu filho aqui e tal. MC negado da ABC, certo? Preto da VS aí, tal, representando. Entendeu? A Baixada Santista, como sempre, certo? Legal, mano. Uma satisfação mesmo, pô. Da hora, irmão. Eu, a gente trocando ideia, você conhece tudo do funk, né, irmão? Você escutou o Renatinho, alemão, o Cidinho. Ah, eu gosto dos caras assim, entendeu? Isso é muito legal. Porque, tipo assim, os caras escutando, eles não viram, né, irmão? E tal, entendeu? Tô com a idade um pouco avançada do meu filho e tal, entendeu? Mas tá passando toda a tua experiência que você teve no funk agora pro teu filho, né, mano? Toda, toda, toda. Isso é incrível. Eu falei pra ele, irmão, eu não tive esse privilégio. Eu até falei brincando, eu até falo pros meus irmãos, né, que hoje tem um irmão, o Patrick, que vai estar se formando pra ser produtor. Eu falei, mano, se eu tivesse um ruivo do meu lado, hoje eu tava em outro planeta já. Mas não tive. Hoje, eu falei pra esse aqui. Eu falei, ô, Negralha, você é abençoado por Deus duas vezes mais, porque você tem um cara que é amante do funk, canta funk e tá passando toda a experiência pra... Como que é essa parada aí, irmão? Quando que você começou a amar o funk e foi quando que você falou assim, meu filho também vai ser MC? É assim, ô, vovô, quando os caras afinaram a bandeira lá do funk lá, entendeu? Os mais velhos e tal, eu me apaixonei, irmão. Você era novo. Eu era novo, eu era novo. Eu era bem novo, irmão. Molecão. É, moleque, isso, é. Eu tinha mesmo que a idade dele de hoje, né? Porque hoje ele tá com 16 anos, certo? E é o seguinte... É a idade que eu comecei também no funk, 16, 16 anos, cara. Isso tudo é da hora, irmão, porque tipo assim, é que nem o peço assim do funk, entendeu? O funk não é um movimento, o funk é cultura, irmão. O movimento ele acaba e o funk vai continuar e continua, irmão. Exatamente. Eu tenho um trecho de uma música nossa que nós mesmo fizemos, entendeu? Esse lema e tal. E hoje eles vão gravar uma música juntos, só pra vocês terem ideia. O Negral veio gravar quatro funk aí que a gente vai lançar aí nos Spotify, nas plataformas digitais, na Paz, no Dia Ruivo, no canal. Em todas as redes sociais do Dia Ruivo. E eles vão gravar uma música juntos. Olha que orgulho, irmão. Primeira vez que vai acontecer isso aqui no estúdio. O pai e o filho gravar, sabia, irmão? Eu já vi de tudo acontecer no funk, mas eu presenciar isso, pra mim, é inédito. O pai e o filho gravar um funk junto. Eu já vi do sertanejo, do pagode, né? Que tem o Rodriguinho com o Gabi. O Rodriguinho não é do funk, entendeu? É do pagode. O filho já veio pro funk, pro pop, funk pop. Mas, pô, velho, o pai e o filho gravar junto, no funk, 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 favela, é a primeira vez. Mas continua aí, irmão. Deixa eu te cortar. Continua o que você tava falando. Foi em dente pequeno, essa parada. Isso, é. Conhecendo os hits, né? O Renatinho Alemão, que nem você citou. O Cidinho. E os outros mais, irmão. Que padeceu vários aí também, e tal. Sim. Então, eu falei pra ele, mano, é assim, você quer isso pra você? Então, foi ele que descobriu o amor. É amor de casa, né? Viu o pai cantar, né? Aí vai crescendo, vendo. É direto de nós, né? E foi quando que você falou assim, puta, eu quero isso, pai. Você que chegou no teu pai, foi você e falou, pô, pai, eu quero cantar e tal. Ou foi o... Como é que foi essa parada aí? Então, começou assim, né? Nós, eu ia pra igreja quando eu era mais novo, tinha uns 12 anos, por aí. Então, a música, eu sempre gostei de música, já tava dentro de mim. Eu sempre tive um pouco, assim, um pouco de... Ah, você já tem uma escola, você toca bateria. É, eu tipo, aprendi vendo. Eu não fiz nada, não fiz nada. Você é autodidata. Isso. Aí, foi através da igreja que... A música, a música veio da música gospel. Parecido com o Livinho, né? O Livinho foi assim também, né? Isso. Legal. Aí, nós, aí eu quis entrar pro mundo do funk, entendeu? Eu aprendi uns 12 anos. Hoje eu tenho 16, foi uns 4 anos já de música que eu tenho, assim, né? E você lembra quando pequeno o teu pai cantando funk do teu lado? Não. Não tem nenhuma música, nenhuma... Lembrança e tal. Lembrança que você, o teu pai cantando funk? Ah, ele canta que ele canta se tem, ele canta do... Do Cidinho também, né? Mas você era menor, você era pequeno. Eu era bem menor. Eu tinha, o quê? Uns 6, 7, 8 anos por aí. E quanto tempo faz que você tá interessado no funk? Ah, que nem eu falei, desde os 12, assim, uns 4 anos já. 4 anos. Legal, legal, legal. Ah, então, é uma promessa, a jovem promessa, que nem eu falei. O pai dele agora aí, tá sendo o maior incentivo, porque... Pô, cara, o pai já incentiva o filho vencer na vida. Mas quando vem o filho seguindo a carreira que o pai tem, né, mano? Independente de fama, sucesso, você já tem um funk na alma, né, mano? É um amor muito louco. Você conhece a raiz do funk. Isso é legal pra caramba. Pra cantar música, nós canta mesmo. E os caras também, nós canta. É que tá aqui, mano. É que eu sou da eternidade, entendeu? Eu conheço mais MC de agora. Sim, mas hoje tem internet, né, MC? Pra conhecer a molecada, os caras da antiga, né? Os caras da antiga é mais fácil, irmão. Hoje essa molecadinha tem o privilégio de ver o que a gente não conseguia ver antigamente. Não, nada. Isso é legal pra caramba. E vem cá, tu que compõe suas músicas, essa música que vocês vão gravar juntos, vocês compuseram juntos? Juntos, juntos. Vocês compuseram juntos? Isso, é. E as outras músicas que você vai gravar? Você que compôs a composição do seu pai, como é que é? Ó, de hoje que eu vou gravar assim, nenhuma música eu compus sozinha. Eu compus junto com meus pais. Ah, então eu gosto de todas as músicas que vocês compõem. Puta, isso é legal. Ainda tem essa, rapaziada. Eles são compositores, além de artistas. E compõem juntos. Melhor parceiro. É, de música. Melhor amigo, melhor parceiro. Melhor amigo. Fazer música junto, não tem... Junto e tal, tudo ali, pai e tal. Que legal, mano. Que legal. Qual é o teu MC que mais te influenciou no funk? Que é o que te inspirou, além do teu pai? Ah, como eu disse, né? Eu sei que o teu pai é o primeiro, mas fala outro. Eu gosto muito do MC Pânico, além da capital. Legal. Do Olipe. A molecajinha nova, aí do funk consciente. O teu funk é mais consciente, né? Isso. Talvez seja essa identificação que muitos evangélicos estão querendo entrar pro funk. Não é ele não o primeiro. Porque antigamente o funk sempre teve aquela discriminação de putaria, funk e putaria. E agora o funk consciente tá bonito mesmo, o funk consciente atual. Eu tô curtindo pra caramba o momento. Eu sempre falei que o funk consciente ia vir pesado em São Paulo, ninguém acreditou. Eu fui um dos primeiros. Quem me acompanha há anos sabe disso. Porque meu mercado sempre foi o funk da Baixada, Rio de Janeiro. E o funk de São Paulo sempre foi o funk de putaria, né? Agora, e o funk de ostentação, lógico. Porque eu produzi o Boyd Charme, Rodolfinho também. Que foram dois MCs que eu produzi. Um dos dois do funk de ostentação que eu produzi. E o funk consciente quando tocava, ah, barriga, dele de boladão. Eu fazia às vezes umas paradas do Boyd Charme, os caras, putaria. Eu tocava nos baile. Hoje tu vai pra um baile funk, toca funk consciente. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô curtindo o funk consciente. Porque eles estão bem reflexivos mesmo. Os moleque tá milhão. Os moleque novo aí tá milhão. E hoje em dia, os caras, tipo assim, acham que é só o cara mais velho que história. Não, a molecadinha mesmo tá estourando com as ideologias da hora. E não tá afetando o vizinho do lado. O cara que é evangélico, o cara que é pastor, outro cara que é budista, o cara que é espírita. Enfim, tá legal as mensagens. Não tá agredindo ninguém. Isso, é o... Entendeu? É o contrário. Tá sendo um incentivo pra molecada do funk consciente. Isso é legal, mano. Isso é bom, isso é bom. E também acho que a tua igreja, se você voltar, também não vai te discriminar. Porque você não tá cantando algo que tá denigrando a mulher. Não tá cantando algo que tá difamando ninguém. Né? Isso é legal. Isso é porque muitas pessoas cumprem de Mandela com fã inconsciente, né? Tem seus ritmos diferentes, assim. Sim, tem, tem. O funk são várias vertentes. Isso. Mas só quem é funkeiro sabe diferenciar as vertentes. Quem é de fora, acho que funk é uma coisa só. É. É, exatamente. Ah, funk! Ah! Não sabe, entendeu? Como o pai disse, foi que é uma cultura, né? Funk é uma cultura, cara. Isso, é. É uma cultura. Exatamente. Não é igual o nego do Borel, vai lá e beijar o outro cara na boca. Não. Tá destruindo a cultura toda do Borel. A cultura que foi... Não pro beijar. Porque ele não é viado. Ele quis ser viado ali pra pegar um público. Foi pro mídia. É. Isso daí que eu fui contra, entendeu? Eu não discrimino o viado. O cara é viado pro nome dele. Um viado pode salvar tua vida. É. Quando eu fiz o vídeo lá falando do nego do Borel, foi do fato de ele querer abusar da classe GLS pra ter curtida num vídeo. Ele forçou, botou saia, batom, rebolou pra ganhar dinheiro. É, é diferente, hein, irmão? Isso é ideologia? Eu falo que não é essa ideologia. É um movimento. Ali foi um movimento que ele fez. Foi um movimento que ele criou. Movimento acaba. E mesmo assim, o pessoal do movimento GLS, no final do vídeo, não gostou da estúdia. Quer dizer, ele não conseguiu agradar nenhum viado. Quanto mais os funkeiros do Borel. E os funkeiros do brasileiro. Porque tem os relíquias do Borel, né? Tem os relíquias. Entendeu? O Duda do Borel. É, o Duda do Borel. Nós estamos falando de cultura, de música. Música, música, música. Não é quebrada. Não estou falando do Borel, quebrada do Borel. Não, estou falando da cultura do funk. Entendeu? Ele burlou, não agradou nem os funkeiros e nem os gays. Exatamente. Então, não tem DJ Ruivo homofóbico que eu estou falando de uma situação que é isso. Que muita gente confunde o funk. Não consegue ver as diferenças dos gêneros do funk. É o Mandela, o funk melody, é o pancadão, é o funk rasteiro agora. Teve nem quem achou que o funk rasteiro nasceu agora. Teve um vídeo lá que o RD, ah, quem criou... Mano, tem tanto pela saco no funk, que a gente tem que tirar onda desses caras. Porque o rasteiro, Cláudio Ratinho. Se jogou no crime, foi um garoto do mal. Porra, esse... Porra, 1998, 1999, já tinha o rasteiro. Lógico, foi evoluindo, mas a gente tem que saber o que a gente fala. Então, tem gente que fala, ah, funk é uma bosta. Mas não sabe que o funk tem o funk pop, o funk melody, o funk rasteiro, o funk consciente. Agora o funk brega, agora. O funk tom, que eu criei aqui no Brasil, o funk tom, que eu criei o programa do SBT. Foi o primeiro grupo de reggaeton no Brasil. Mamba Beat. Gravei a Tati Zaki com o funk tom. O funk é lindo, velho. O funk tem várias... Canta o que você quiser. Você não agredindo o vizinho do lado, não ofendendo ninguém, irmão. Ninguém é obrigado a escutar o funk. Quem não quer escutar o funk, amigo, aperta o stop. Tá bom, filho. Né? Por isso que eu falo, todos os caras que estão assistindo a gente aqui, podem assistir a gente. Quer criticar? Nem comenta. Vai ver, vai ver, vai escutar a Josh Bibi, vai escutar outras coisas, né? É, lógico que é. É isso? Certo, irmão. Eu tô errado. Eu gosto de funk, irmão. Nossa cultura é funk, irmão. É funk, acabou. E tu era São Paulino e virou Santista? Não, nunca fui São Paulino, irmão. Eu nasci na Baixada. Ele mora em São Paulo. Ele nasceu na Baixada. E eu nasci na Baixada e sou São Paulino. Acabou, irmão. Aí, nós estamos no quinto. Mas tu é São Paulo, né, irmão? Tu é Tricolô. Tu é Tricolô, em São Paulo? Oi? Tu é Tricolô, em São Paulo? Não, eu sou Santista, irmão. Ó, você já tem os nomes das músicas, já? Temos sim, irmão. É o Papo Reto. Hoje Estou Bem, Chama As Mais Gatas. E acho que nós vamos lançar agora também. Vai pensando no nome que ainda vamos gravar. E vocês vão acompanhar aí, eles gravando o bastidor. Lembrando pra vocês que a música deles não vão estar produzindo. A gente vai filmar eles gravando a voz. Nós vamos captar a voz, tirar o campo harmônico e tal. E aí nós vamos lançar a música aí pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, que a internet é mundial, né? Mundial. E aí vai ser legal de pai pra filho. Tem que ter o nome de uma música dessa, pô. De pai pra filho, não é dessa, né? Desse título aí. De pai pra filho já é o tema aqui do vídeo. Não vai ter essa. Amor de pai pra filho. Ô, funk. É cultura. Mano, obrigado por vocês terem escolhido o DJ Ruivo aí. Pra produzir o som de vocês. Mano, ó. Se eu sou fã, irmão. Obrigado, obrigado. Não é verdade mesmo, se eu sou fã mesmo, entendeu? Entendeu? E já aproveita aí e já agradece quem você quiser. A câmera é sua, mano. E aí, rapaziada. DJ Ruivo aqui com nós aqui, ó. Deixa eu falar pra você, eu e meu filhote aqui, MC, ele ganha do ABC, certo? Quero agradecer, irmão. Primeiramente, irmão, o Bahia. Alô, Bahia. O Bahia. Qual que é o nome da empresa dele lá? É. Barbearia do Bahia mesmo. Ele é barbeiro lá. Na Boteira 4, irmão. Tem que deixar o style do teu cabelo assim? Deixa o lábito aqui, ó. E cortou o nome, entendeu? Alô, Bahia. A satisfação, parabéns pela amizade dos esses caras aqui, né, irmão? Você tem uns amigos de ouro. Além de talentosos, são uns caras humildes pra caramba. Os moleques da hora, tá bom? Tô com outro músico aqui também. É, Bermão. Bermão, Diel. Bermão, Diel. Diel aí com a gente aí também, ó. Guerreiro da noite, músico. Esse aí é músico de verdade. Vem aqui acompanhar a molecada. E, mano, muito legal, cara. Muito legal. Parabéns, Bahia, pela amizade pra essa molecada aí, mano. Mas agradece. Tem mais gente aí pra ver. Tem mais gente. Eu também quero mandar um agradecimento aí e tal pra minha negra que tá em casa e tal. Pro meu filhinho também, Samuel, entendeu? Pra minha filhinha Maísa e tal. E pra todos meus irmãos lá que tão lá em cima lá e tal. Eu sei que estão torcendo pro nosso sucesso aqui e tal. Pro seu filho, entendeu? Fica à vontade aí pra agradecer a galera. Tem mais galera aí pra agradecer, né? Tem, tem sim. Então, principalmente também e tal. O principal de tudo aí é agradecer a Jesus, né? A Deus, entendeu? E se nós estamos aqui é porque Jesus tá no controle, tá no comando de todos, entendeu? Beleza, irmão? Legal. É nóis, mano. E aí, negra, tá feliz? Tô ótimo. Tô muito feliz aqui. É uma realização de sonho. Da hora. E aproveita e já deixa um salve pra quem você quiser aí, mano. Agora eu salve pro meu primo K1 aí. Pros meus primos, na verdade, né? Em geral. Pros meus familiares aí também. Legal. Rapaziada, então é isso aí. Vamos tá lançando a música do Nego da VS, certo? Vamos tá lançando no Spotify, Google Play, DJ, iTunes, todas as plataformas junto com ele também. Ali, ó. O Negralha da ABC, DJ Ruivo, Terror dos Modinha. Muito obrigado pela audiência. Quem gostou desse vídeo aí, que é uma herança, né? De pai pra filho. A mulher é louca, hein? De pai pra filha. Curta esse vídeo, já compartilha pra geral, que isso aqui vai marcar também a história do funk, com certeza, mas jovens sonhadores, né? Sonhos de MC não podem ser desprezados. Tamo junto. DJ Ruivo, Terror dos Modinha. Obrigado, Periferia. Obrigado, Brasil. É nóis. Fudeu. Pau!